Música Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão O nosso xerifão esteve mandando um recado para os jogadores, hein? Amanhã é dia de Vasco e temos que quebrar um tabu que está nos incomodando e muito E uma certa polêmica tomou conta das redes sociais agora pela manhã Confere aqui em nosso canal Meu amigo, minha amiga está conhecendo o canal e agora peço a gentileza para se inscrever O meu compromisso é sempre manter vocês informados de tudo o que rola no Gigante da Colina Se inscreveu? Deixou o like? Compartilhou? Meu muito obrigado e olha, sininho ativado Ativem para vocês receberem todas as notícias do nosso Vascão Música Meus amigos, minhas amigas Amanhã é dia daqueles velhos ditados Do filho chorar, mãe não vê E daí, por aí vai Porque amanhã é dia de Vasco e Flamengo Um dos maiores clássicos do futebol Vasco e Flamengo que tem muitas e muitas histórias E o Vasco, por sua vez, é o dono da maior série invicta desse clássico Foram constituídas um total de 15 vitórias e em 5 empates Ou seja, ficamos 20 jogos sem perder para o Flamengo Entre 1945 e 1951 Só que por um lado, temos ali uma, vamos dizer assim A negativa, né? Durante aqui alguns anos O Vasco não vence o Flamengo desde abril de 2016 Quando fez 2x0 Gols de Andrezinho e Riascos E daí se vão 16 jogos sem vencer o Flamengo São 7 vitórias para o Flamengo E 9 empates Então, nada melhor do que quebrar esse jejum amanhã Amanhã é ir para cima deles E o Rodrigão, o xerifão da colina Mandou o recado para os vencedores Confere comigo Amanhã é dia de clássico Um jogo que eu gostava muito de jogar E é um jogo que tem que dar um algo a mais Independente da situação que se encontra na tabela Então, rapaziada Boa sorte amanhã Espero que dê tudo certo E dê um algo a mais Esse jogo é um algo É um jogo diferente É um jogo que Que vem de rivalidade de muito tempo Então Espero que dê tudo certo para vocês amanhã Vamos lá, hein? Aqui é Vasco Não esqueça até hoje E a torcida também, não Então Espero que vocês Lembrem um pouquinho Eu acho que tem vários vídeos aí Para vocês verem como foi esse jogo E é um jogo que Tomara que sirva de inspiração para vocês Valeu Boa sorte Boa sorte, professor Tamo junto, Rodrigo Tem que entrar Jogadores Sangue Doação É um jogo diferente É o Vasco que está em campo E é contra o Flamengo É hora de vencer E não há hora melhor Do que essa hora de vencê-los Vai ser bom demais Sim, meus amigos e minhas amigas Uma polêmica Uma bomba Soltada agora pela manhã Deixou parte da torcida Enfurecida Querendo explicações E nós estamos aguardando A explicação da diretoria do Vasco Carlos Leite Emprestou dinheiro Para retorno de Benítez E junto com o Salgado Avalizou o empréstimo Para pagar atrasados A fonte é do Globo Online Estou passando a fonte E estarei trazendo Essa matéria Para vocês Na íntegra Um dos últimos atos Da gestão Do presidente Campelo Já na transição Para Salgado Foi o empréstimo De Martim Benítez Obtido graças Ao empréstimo Do empresário Carlos Leite O argentino Que havia retornado Ao independente No fim de dezembro Era um pedido Do técnico Luxemburgo Para a reta final Do brasileiro Que Via Um nome De muita importância De Martim Benítez Campelo Foi até os argentinos Negociar um novo contrato Mas esbarrou No pedido Da recompensação Financeira Para que o jogador Fosse emprestado Mais uma vez Sem dinheiro Em caixa O dirigente Recorreu Ao representante De jogadores Para que o negócio Fosse viabilizado Financeiramente Jorge Salgado Inicialmente Era contrário Ao empréstimo Com custos Mas diante Da condição Imposta pelo independente Acenou positivamente Para gasto Ele e Carlos Leite Conversaram Sobre a transação O novo repasse Temporário De Benítez Custou ao Vasco Cerca de 1,3 milhão Em um compromisso Que vai até 30 de junho De 2021 O clube Tem a possibilidade De adquirir Os direitos econômicos Do jogador Definitivamente No encerramento Do empréstimo Caso o jogador Receba a proposta De um terceiro clube O Vasco Tem o direito De cobrir Ou então Será obrigado A liberar O jogador E as avalistas Em empréstimo Nas conversas Sobre o empréstimo Para o retorno De Benítez Campelo Jorge Salgado E Carlos Leite Trataram também Da necessidade Do clube De obter avalistas Para o empréstimo Para o pagamento De salários Ficou acertado Que o presidente Eleito Na ocasião Ainda não Impossado E o empresário Seriam avalistas Para o Vasco Conseguir pagar No começo de janeiro Os vencimentos De outubro Depois com Jorge Salgado Já na presidência O Vasco Conseguiu efetuar O pagamento De mais um mês De salários atrasados A expectativa Da diretoria É conseguir Até máximo Normalizar Os pagamentos De jogadores E funcionários Carlos Leite Foi um dos principais Parceiros financeiros Do Vasco Na gestão Campelo De acordo Com o balanço 2019 O representante Jogador Foi fiador De um empréstimo De cerca de 12 milhões Cuja dívida Restante De 3,3 milhões Foi repactuada Para ser paga Até janeiro De 2020 Além disso Ele foi fiador E deu garantias Para uma série De empréstimos Obtidos em 2019 Que pagaram As folhas salariais De fevereiro A julho Daquele ano O dinheiro Também veio Do Banco Safra No valor De 39 milhões Aproximadamente É o que nos trouxe O Globo Online Estou trazendo Para vocês A fonte Porque eu quero Ainda Explicações Eu quero saber O que a diretoria Vai falar a respeito Disso Infelizmente Mais uma vez Carlos Leite Está ali No Vasco da Gama Infelizmente Porque a gente Quer um Vasco novo Um Vasco Sem essa de empresários As dívidas São muitas É preciso pagá-las Mas Atrás dessas dívidas Nós ficamos Infelizmente Na mão de empresário Meu amigo Minha amiga Eu continuo Com o compromisso De mantê-los informados Uma notícia Que ela é tão grande Que eu confesso A vocês Que tive que trazer Na íntegra Não é o meu forte Ficar lendo Mas essa eu tive que ler Porque é uma coisa Que gera muita Polêmica E também Estou trazendo A fonte do Globo Online Porque o meu Compromisso Com você Vascaíno É mantê-los informados De tudo o que acontece No Vasco Seja positivo Seja negativo Esse será sempre O compromisso Do nosso canal Se inscreveu Compartilhou Meu muito obrigado Tenham todos Um excelente quarta-feira Forte abraço Vamos que vamos Tchau 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 Tchau